Cazão, o Edu perguntou o que você acha dos posicionamentos do Richarlison Pombo na seleção e se ele não pode ser esse cara fora desse perfil de falta de posicionamento, como um exemplo mesmo para os outros atletas. E a segunda pergunta, que aí já é parte mais de mim, você acha que a camiseta da seleção brasileira foi associada por muito tempo a um posicionamento político? Você acha que na Copa do Mundo, ano de Copa, é o momento também de fazer esse resgate, trazer uma união maior em cima dessa camiseta? Ou, enfim, não sei. Duas coisas. A primeira, o Edu, um beijo para ele, gosto muito do trabalho dele. Claro, os dois Richarlison fazem a diferença. Sim. Dois Richarlison. Tem dois Richarlison que um, eu acho que é ajudado também pelo staff. Eu acho que o staff do Richarlison, que joga agora no Tottenham, ele é preocupado com a sociedade brasileira, o staff. E o Richarlison também tem essa preocupação. Mas, como você treina, como você joga, os jogos são difíceis, você não tem tempo de ficar focado em se posicionar algumas vezes. Você precisa da ajuda do staff. E o staff mostra para ele, olha, o Richarlison aconteceu isso, isso e isso. E ele apoia e decide colocar. Porque nenhum staff vai colocar uma coisa que o jogador fala assim, não, isso eu não quero. Eles vão fazer aquilo que ele quer. Então, tudo que sai do Richarlison, eu acho que é apoio do staff, mas é ele que aprova sair. E o Richarlison, que agora é comentarista da seleção brasileira, ele é um ponto fora da curva em relação a gênero no futebol. Ele vai ficar para a história. Eu falei isso para ele. Eu falei, Richarlison, é o seguinte, você está vivenciando esse momento agora, você não tem a mínima noção do que você vai ser daqui a 10 anos. Daqui a 10, 15 anos, o Richarlison vai estar em livros. Livros políticos, livros de futebol, livros de sociedade, porque ele foi ferrado, bicho. Ele marcou. O cara é um ponto fora da curva, num mundo machista, uma sociedade machista. Ainda mais no futebol. Então, o futebol hiper machista, machista mesmo, mas pesado. O cara chegar e falar o que ele falou, que eu achei maravilhoso, aceita uma sensibilidade incrível, sabe? Cara, é porque assim, a minha cabeça é o seguinte, quando eu olho para alguém, não me interessa a cor dela, a raça dela, o gênero dela, a classe social. Eu olho para um ser humano igual a mim. Então, eu tenho carinho e eu tenho respeito pela pessoa. Então, o que é o preconceito? O preconceito é o seguinte, quando a pessoa olha para alguém, ela vai olhar o gênero, ela vai olhar a cor da pele, vai olhar a raça da pessoa e vai olhar a classe social. O preconceito é por aí. O preconceito é visão. Tem um preconceito estrutural na sociedade brasileira? Tem, fortíssimo. O racismo estrutural tem, fortíssimo. Mas o olhar é que tem que mudar. A estrutura se muda com o olhar da pessoa. A pessoa tem que começar a olhar a outra como um ser humano. Não pela cor da pele que ela tem ou qual é a classe social dela. Aí você não muda se não mudar a visão das pessoas. A mentalidade vai mudar a partir do ponto que você muda a visão. O olhar tem que mudar, sabe? Assim, a gente fala o olhar. O olhar é aquele olhar para dentro, não é olhar para fora. Porque o preconceito está lá dentro. Então, a pessoa tem que olhar para dentro dela, entendeu? Para depois olhar para quem está para fora. Para ela entender que ela é igual, todo mundo é igual, independentemente de qualquer mínima diferença que tenha. E a outra era da camisa, não é? Ah, da camisa? Então, da camisa é o seguinte. Vamos lá. Nos anos 70, a ditadura militar, a seleção brasileira era usada pelo Médici, Geisel, etc. Aí chegou a democracia. Vai, direta já. Todo mundo de amarelo, direta já. Aí agora entrou o governo Bolsonaro. Que agora amarelo é direita extrema. Extrema direita. Ah, amarelo, amarelo. Não dá nem para você pôr amarelo. Você não tem liberdade de pôr amarelo. Se eu colocar amarelo, as pessoas acham que eu estou a favor do governo. Quer dizer, a cor da camisa... É tão louco isso que as pessoas avaliam o que você acha politicamente pela cor da sua camisa. Se você tiver amarelo, você está morto. Se você tiver de vermelho, você vai tomar um tiro no seu aniversário. Então, é assim. Eu acho que é depois das eleições. As eleições em outubro, a Copa do Mundo é em dezembro. Se mudar o governo, a cor amarela muda. Muda de lado. Ela muda, muda, porque aí fica a maioria do país. Se o governo não mudar, a cor amarela vai ficar do mesmo lado que está agora, que é de direita. Isso aí, o funcionamento da cor amarela da seleção brasileira, na política brasileira, no Brasil, ela sempre foi isso que nós estamos vendo hoje. É que é a primeira vez, é a primeira vez minha também, acho que de todo mundo, que o Brasil está vermelho e amarelo. Ou é aqui ou é lá. Ou é aqui ou é lá. Você é obrigado a ser aqui ou é lá. Quando você fala, não, aí fica em cima do muro. Quer dizer, você tem que ter uma opinião. Ou é aqui ou é lá. Quando você tem outra, é em cima do muro. Então, o Brasil está muito assim. Polarizado. Então, a cor amarela da seleção brasileira está ali dançando agora. Pelo que eu estou vendo, ela está sendo usada também para os dois lados. Está começando a ser usada em manifestações de esquerda, a de direita sempre teve e tal. Eu acho que depois das eleições, a camisa amarela vai para um lado por quatro anos. Ou vai ficar no mesmo lado por quatro anos. A questão é essa. As eleições vão decidir que lado que a camisa amarela vai viver por quatro anos. Meu, eu levei 24 anos para mudar de vida nesses últimos 30 dias. Parece inacreditável. Mas olha só o que eu ganhei nesse tempo. Só assistindo vídeos de futebol na internet? Você sabia que existem aplicativos e sites que pagam para você assistir vídeos, incluindo os jogos do seu time? Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado para saber mais desse mercado que está mudando a vida de muita gente. Assim como mudou a minha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.